Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ema, esse aqui é o meu canal, pra quem ainda não me conhece. E no meu canal eu falo em 90% dos vídeos sobre gastronomia. E já faz muito tempo que eu não faço um review de delivery, eu fazia muito esses vídeos lá em Balneário. Quando eu comecei o canal, há uns 2 ou 3 anos, eu fazia muito esses vídeos de pedir delivery, quando começou a pandemia, e aí eu mostrei, eu falava o que eu achei do delivery, e eu nunca mais fiz, confesso que acabei deixando esse projeto de lado e quero voltar a fazer. Eu acabei de me mudar aqui pra região de Pinhais e Curitiba, então eu quero começar os iFoods, os deliveries de rede que eu for pedindo e mostrando pra vocês. O hambúrguer é dessa notória, os Burger & Cheats, tá? Eu vou deixar a logo deles e o lanche que eu pedi aí na tela pra vocês verem. Eu pedi um Smash Burger, ele tem 3 Smash Burger com 2 fatias de queijo cheddar, 1 fatia de queijo mussarela, alface, tomate, picles, eu tirei o picles que eu não gosto, tá? Foi a única alteração que eu fiz, um molho Billy Black, alguma coisa Billy Jack, alguma coisa assim que eles têm ali, e é isso, assim, um pãozinho, se não me engano, é birioche, eu vou deixar aí pra vocês verem. E o lanche custa R$26,00, então a moral da história vai ser eu falar aqui se vale a pena. Na região que eu moro aqui, a entrega tava grátis, e o aplicativo tava com cupom de R$5,00 hoje de desconto. Então a minha compra saiu R$21,00, tá? Mas num dia normal ele sairia R$26,00, mais o frete caso você mora mais longe. Então eu quis só mostrar pra vocês, veio nessas embalagens de papel, personalizado, isso é legal. Chegou bem quentinho e chegou muito rápido, tá? Eu pedi cedo, eu pedi umas 6h30, 7h, o suficiente acabado de abrir, e chegou assim em 30 minutinhos, tá? Como a entrega tava grátis, eu acredito que seja bem próximo daqui. Olha, ele tá bem quente, um olhinho tipo maionese verde, nesses potinhos, eu confesso que eu tenho um pouco de medo de maionese verde de fora, assim. Principalmente essas que assim, ó, vem um bloco de gelatina, porque se tá gelatinoso assim, provavelmente tem ovo cru. E isso me deixa um pouco assustada, ele tá bem quente. Assim, e eu, a minha maionese é de ovo cru que eu faço em casa, então eu nunca tenho preconceito com isso, só que nos lugares eu nunca sei quantos dias e tal. Mas o cheiro tá ótimo, tá? Então ele vem assim, embalagem de papel, tá? Um papel grosso, eu acredito que talvez tenha um alumínio dentro, ó. Por dentro é alumínio, então mantém o calor, achei bem legal isso. Aqui tem só o nome do meu lanche escrito a caneta e um adesivo aqui da Logo, tá? Deles. Ó, adesivo mesmo. Embalagem personalizada. De cara, ele parece ser meio destruído, assim, sabe? Tipo, na foto, eu vou deixar a foto aqui, ó, a expectativa versus realidade, a foto dele lá. Os smash ficam bem pra fora, assim, bem, pá, bonitão. Mas dá pra ver que tem bastante queijo, ó. Então eu vou experimentar e ver o que dá pra dizer dele. Os burgers deles são nessa faixa de preço mesmo. Tem uns mais gourmet que chegam lá na faixa dos 30, 30 e pouco. Mas eles são os big lanches, assim, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Que são bem grandes, com várias carnes, enfim. Eu tô com a minha balança aqui pra gente pesar. Aqui muita gente fica sempre com essa dúvida de mais ou menos o peso. Se é um lanche que vai mais molho, salado, ou se ele é pesadinho, enfim. Então aqui, esse aqui tá com 310 gramas. E isso é muito legal, porque lá eles já colocaram isso, mais ou menos quantas gramas tem, tá? E aproximadamente 25 gramas de molho, tá? Ah, se é uma alface comum, ó, não é uma alface americana, tá? Que mantém crocância, ainda mais dentro do pão, assim. Mas vamos ver. O pão, ele, apesar de ser uma brioche, não tá me lembrando uma brioche amanteigada, assim. Mas ele é um pão bem fofinho, levemente doce. Me lembra aqueles pãos tipo de bisnaguinha, de cachorro-quente, sabe? Eu preciso ressaltar pra vocês o molho deles. É exatamente o molho do Big Mac. Exatamente igual o molho do Big Mac, aquele molho... Do Big Mac, sabe aquele molho clássico? O molho é exatamente igual. Não sei como eles conseguiram enxergar nessa receita, mas é muito, muito igual. Aquele leve gostinho de picles, assim. Realmente, se tivesse uma alface americana, ele ia ter trazido crocância. Esse lanche tá uma delícia, bem queijudo, assim. Eu sinto o queijo na boca, entre as camadas de hambúrguer. Mas não tenho nenhum elemento crocante. Não tenho uma batatinha palha, não tenho chips, não tenho uma alface crocante. E eles mencionam que vem cebola roxa. Então eu imaginei, pô, cebola roxa vai dar um croque. Mas nessas três, quatro mordidas que eu dei até agora, ainda não vi nenhuma cebola roxa. Tá mais pro fundo, então vamos ver. O que que é esse hambúrguer no ponto perfeito? Smash Burger é um lanche muito fininho. É um hambúrguer muito fininho. E pra ele ficar assim, no ponto, tostadinho em volta. E ainda levemente mal passado no meio. Sério, os caras mandaram bem aqui. E esse queijinho cheddar perfeito. Vou experimentar a maionese aqui também. Boa. Bem alhuda, assim. Dá pra sentir bem o gosto do alho. Olha só, gente. O lanche tá muito saboroso. O gosto, gente, sério, é surreal. É bem de Big Mac mesmo. O que eu acho que eles pecaram demais aqui é realmente uma alface crocante. Se o lanche não leva um elemento crocante, como os outros lanches que eles têm, como onion rings, coisas assim. Precisa ter uma alface crocante, uma cebola mais graúda, crocante. Senão fica muito a mesma textura na boca. Mas é uma delícia. Então, pra mim, as considerações finais. Eu achei o tamanho do lanche muito bom. Achei ele muito gostoso, muito saboroso. Os pontos fortes pra mim realmente foi a qualidade do smash burger. Tava no ponto certinho, aquele seladinho, bem salgadinho, uma delícia. E o queijo também é de boa qualidade, sabe? Eu não sou tão chegada, não sou aquela fuzona número um de cheddar. Mas esse cheddar é bem gostoso. Aquele cheddar bem americano mesmo, tipo da Polenguinho, sabe? Que tem aquele sabor bem gostoso. Que ele não derrete, se desmancha de lua inteiro. Então, ele é perfeito, bem gostosinho. A única coisa que eu acho que eles realmente pecaram aqui nesse lanche foi a falta de um elemento crocante. É óbvio que existem outros pratos lá, outros hambúrgueres deles que levam elementos crocantes. Mas esse, como não leva, eu acho que deveria ter aqui uma investida maior aí numa alface mais crocante, numa alface americana, enfim. Pra ter uma textura diferente no lanche. Também acho que eles podiam ter colocado um pouco mais de cebola. Tudo bem que tem gente que não gosta e tal, mas ela tá assim, quase invisível no lanche. Mas ele tá muito, muito saboroso. E eu não sou tão chegada no Big Mac, até porque eu não sou chegada em picles e tal. Vocês viram que eu retirei ele do lanche. Mas pra quem gosta de Big Mac, o molho é exatamente o mesmo. Eles conseguiram recriar o molho do Big Mac. Muito legal isso. E pra R$25,00 eu achei que super valeu a pena. Pra R$21,00, que foi o que eu paguei com cupom, com frete grátis, super valeu a pena. Eu com certeza vou pedir de novo, vou experimentar um outro deles. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostado dessa minha dica. E pra qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Lembrando que eu faço isso pra indicar uma coisinha pra vocês, mostrar um pouquinho da minha experiência. Nunca é com a intenção de difamar o restaurante de jeito nenhum. É até mais como uma forma de divulgar também. Ah, e eles também possuem alguns combos, tá? Alguns combos, assim, batata, refri, lanche, três lanches e uma porção. Porção eles têm de batata e de onion rings. E eles também têm de sobremesa churros.